Vai! Só subir, ela vai baixar! Deu, deu, deu! Não, tô aparecendo essa mão Tem mais que pegar essa rampa aqui Se não embalar, não pega? Não sei se você sobe esse negócio E pra sair agora, como é que vai sair, baixinho? Só descer normal? Bem devagar, Dom Não, não... Não, não só, quer dizer... Não, não sei se você tem mais que pegar... A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado.